Patos deu a maioria de votos para o candidato eleito à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse 30 de outubro. Foram 34.464 votos no segundo turno contra 17.506 para o presidente Jair Messias Bolsonaro, que tentava reeleição para o cargo. O coordenador da campanha do petista em Patos, Lenildo Moraes, recebeu a nossa equipe na manhã desta segunda-feira e fez uma avaliação da vitória do agora presidente eleito Lula. Ele agradeceu ainda a votação, apoio e união de todos que se engajaram na defesa da candidatura do ex-presidente. O Brasil não suportava mais, mais quatro anos de desastre, de homofobia, de desmatamento na Amazônia, não aguentava mais o desemprego, os pobres a cada dia que passa mais aumentando. Então o Lula unificou todas as forças democráticas desse país, empresários, movimentos sociais, partidos, políticos de diferentes correntes para que a gente pudesse renovar o Brasil e Lula ganhou. A gente faz uma avaliação que foi uma eleição muito difícil, mas felizmente, graças a Deus, o povo deu a resposta e elegeu Lula. Aqui em Patos a gente fez uma campanha muito bonita, unificamos também as forças políticas de nossa cidade. Aqui eu quero fazer um agradecimento a todos aqueles de diferentes partidos que tiveram conosco, de diferentes correntes políticas, empresários, cristãos de diferentes linhas religiosas. Os militantes dos partidos que foram a grande vitória nossa, que foi a participação ativa dos militantes, homens, mulheres, jovens, negros, pretos, LGBTQIA+. Então é uma vitória do povo de nossa cidade. Muito importante a vitória de Lula aqui em Patos de forma muito ampla. Lenildo destacou ainda a vitória do governador reeleito da Paraíba, João Azevedo, e como o alinhamento partidário e ideológico deve ter impacto na gestão estadual a partir de janeiro de 2023. Demonstra claramente que a Paraíba, assim como ganhamos com Lula, quis também que o governador João Azevedo desse continuidade ao seu trabalho. Vai ser uma parceria muito importante entre Lula e João Azevedo. João Azevedo é do PSB, nós temos na vice-presidência da República, Geraldo Alckmin, que é do PSB. Ou seja, é muito importante para a Paraíba essa reeleição de João. Foi uma eleição importante, aqui em Patos foi uma maioria de mais de 6 mil votos, aqui de maioria na nossa cidade também. Na Paraíba mais de 100 mil votos. Demonstra que a Paraíba está no caminho certo também. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, Atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233.